A Viara é um canista do Norte da Oranje e ela tem a posição de nome seria Núria Mãe de Feira. A Viara é um canista do Norte da Oranje e ela tem a posição de nome seria Núria Mãe de Feira. A Viara é um canista do Norte da Oranje e ela tem a posição de nome seria Núria Mãe de Feira.